Música Escola básica central número 15, Mundo Perdido, Ossu, enfrenta problema menos sala de aula. Escola básica central número 15, Mundo Perdido, Ossu, município Viqueque e a sala sala de centro, em rua, é o suficiente para o estudante Barak. Cada sala de aula acumula estudantes que se rola em Lima e Lima Nulo. Os alunos são 610, 620 em este momento, o professor são 28 pessoas. A sala de aula não é agora, não se utiliza. Neste momento, aqui, em 12 salas. Mas, agora, o quanto a mudou, tudo lá, minhas turmas. Esse primeiro ciclo, o terceiro ciclo, né? Amor, eu estou com 21 turmas no meu salão. Neste momento, será o quê? É o suficiente para a mudou, tudo lá, minhas turmas, por isso, a aprendizagem. O dia. Os salas são resen selecionados em rua, e o sábado está em condição atona. Mas, agora, o que está aqui? A reabilitação. Muito obrigado. A nossa escola resiste a estudante Atos Nenresi, professor permanente de honor de senhat, no voluntário Ahad. Feliciano Venascibelo, Ziamen.